Nós somos seres sociais, gostamos de conversar, compartilhar momentos e às vezes até desabafar. Por isso, estar sozinho pode nos gerar sentimentos como a solidão. A solidão é o sentimento de quem se sente sozinho, isolado e incompatível, de quem não se identifica com outras pessoas. Não necessariamente essa pessoa está fisicamente sozinha. Ela pode até estar rodeada por seus familiares e mesmo assim não se conectar com nenhum deles. É como um vazio existencial, você não se encaixa na sociedade. Porém, estar sozinho não é necessariamente algo ruim. Você pode sentir-se bem, inspirado, contente. E este estado chama-se solitude, que é a reclusão voluntária do indivíduo para a reflexão, aceitação, meditação ou compreensão de si. É usar o tempo que passa sozinho para pensar em coisas positivas, fazer plano, perdoar-se. É contemplar o mundo que te cerca. Mas diz aí para a gente, quando você está sozinho, como é que você se sente? Deixe aí nos comentários. Nós esperamos que você esteja usando o seu tempo para investir em você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho